Oi pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, nós temos muitos lançamentos da Molim. Eu sei que vocês já estavam sabendo quem queria chegar, quem não iria, mas nós temos todas essas belezinhas aqui na nossa lojinha, já está disponível na nossa papelaria. O link vai estar aqui embaixo na descrição pra vocês. Se você gosta de produtos de papelaria, já corre em inscrever-se aqui embaixo, ativar o seu sininho e também deixar muito seu like pra ajudar na ativização do vídeo. E agora sim, bora lá ver o que chegou na lojinha da Brilha. Dessa vez eu vim preparada porque eu já trouxe aqui folhas pra gente testar, porque a gente vai testar muita coisa do lado daqui. Então vamos começar. Gente, acabei que eu não trouxe a caixona aqui, eu acho que fica mais legal mostrar dentro da caixona, mas era muita coisa, eram duas caixas enormes, então a gente acabou pegando um de cada e trouxe pra cá. Ai, esse titzinho que fofinho. Então vamos começar com essas belezinhas aqui. Nós temos essas daqui que são as versões de lápis, mas vai ter a versão caneta desses produtinhos também. Nós temos a primeira versão caneta, que eu vou mostrar pra vocês, que é a caneta da Minnie. Gente, olha que linda! Maravilhosa essa caneta, vamos ver aqui. Olha aqui. Ai gente, que delícia! É muito gostosa. É uma esferográfica na cor azul e ela tem esse corpinho aqui da Minnie, super fofinho, com um lacinho. Ai gente, que detalhe! Muito, muito, muito linda. Essas canetas, esses tipos de canetas, são bem comuns lá na Disney, né? Então sempre quando as pessoas vão, elas sempre trazem de presente e tudo. Então agora a Molin trouxe pro Brasil, então você não precisa mais ir pra Disney pra ter uma caneta da Minnie. Maravilhosa! Essa aqui é a versão caneta. Nós temos também a versão lápis, que são essas duas aqui. Um rosa mais claro e um rosa mais escuro. Não sei se no vídeo tá dando pra ver, mas são dois rosas bem parecidos, assim. Eu quase que não reparei que eram diferentes, mas esse aqui é mais pro rosa, mais pro... Mais pro rosê. E esse aqui é mais pro rosa chiclete, mais pro rosa pink. Então temos essas duas versões também da Minnie. E claro que nós temos o Mickeyzinho, né? Pros meninos, já que os meninos sempre falam que eu não trago coisas pros meninos. Olha aqui, temos aqui o Mickeyzinho, temos na versão vermelha e na versão azul, que é do Mickey. Mas, gente, eu vou a sério. Depende aí do personagem que você gosta. Porque se você é menino e gosta do Mickey, não tem problema nenhum você pegar do Mickey. Ou se você é menino e gosta da Minnie, coisa mais linda do mundo, não é mesmo? Agora, para os amantes do estetezinho. Ai, gente, olha isso daqui. Isso daqui é um lápis também, nessas daqui são os lápis. E olha isso daqui, coisa mais linda. Ai, Bia, como que faz pra usar borracha? Gente, não usa, tá? Essa borracha é uma borracha de enfeite. Uma vez eu fiz um vídeo de uma caneta minha que eu tenho, essa é da Disney, e é um lápis, acho que é um lápis. E se não me engano eu postei e a galera, nossa, mas como que vai usar borracha? Não sei lá, não sei lá. Gente, pra usar borracha, você vem aqui, ó. Você compra isso daqui e você usa borracha disso daqui. Não vai usar essa borracha, não vai quebrar o lápis, tá? Bia, sincera. Então compra a borracha, já faz o kit, olha que cutite lindo. Mas não use essa borracha, porque essa borracha aqui, ela é só de enfeite. E temos aqui o estetezinho. Gente, esse estete, ele tá a coisa mais linda do mundo. Ele tá com umas florzinhas. Sério, tá maravilhoso. Tem aqui estete molhinho. Tá muito lindo, muito lindo mesmo. Vocês vão reparar que eu quero focar bastante na linha do estete, porque eu acho ela muito, muito, muito legal. E falando no estetezinho, nós temos aqui borrachinha do estete. Gente, olha isso. Olha ele mostrando língua. Ele de óculos. Coisa mais fofa do mundo. Temos esse blister de borracha. Temos também este outro blister de borracha. Então tem a versão rosa e vermelha, amarela e azul. Não, tá muito lindo. Tá muito lindo mesmo. E do estete, a gente também tem as borrachas separadas. Cadê as borrachas separadas? Deixa eu ver que não fui eu que separei isso daqui. Então, aqui, achei... Não. Ué, gente, foi um delay que eu tive? Não chegou as borrachas separadas ainda? Acho que ainda não chegou, então. Nós também temos este marcador de páginas. Olha isso que lindo. Gente, tá muito, muito, muito... Ai, deixa eu pegar isso aqui pra mim, porque tá muito lindo. Tá. Imagina deixar num caderno assim. Olha isso. Vou mostrar pra vocês. E ele tá bem pomposo, tá bem parrudo, sabe? Bem pomposo. Ó. Ai, que chique. Olha isso. Dá licença. Olha isso. Me dá licença pra esse nível de clips. Tá muito lindinho. Ele tá piscando. Ai, que coisa mais fofa. Olha isso. Ficou muito, muito, muito lindo. E tá bem chique, assim, sabe? É um clips bem... Bem chique mesmo. Um clips bem bonito. Temos aqui marcador de página. Esse marcador... Vamos ver como é que ele é. Ai, que bonitinho. Ó, temos aqui. Deixa eu tirar ele. Ele é assim, né? Então, ele é um imã aqui. Aí você fecha ele aqui. E, olha isso. Ele sai a orelhinha. Então, ele fica assim, ó. Ele fica pra cima. Ele não fica quadrado. Ele fica assim com a orelhinha. Olha isso que lindo. Muito, muito, muito fofinho. Sério. Aí tem duas versões aqui. Desse marcador de páginas. Nossa, ele é bem bom, assim, ó. Ó, o marcador é bem firme, sabe? Bem parrudo. Ah, adoro falar parrudo. Mas é bem firmizão, ó. Temos aqui. O que mais que temos? Dois titzinhos. Temos também esse kit. Vocês estão me zoando que isso aqui é uma caneta. Eu não tinha prestado atenção que era uma caneta. Gente, temos aqui. Dois lápis do Stitch. Uma caneta do Stitch. Eu nem sabia que essa caneta existia. Eu nem sei se tem pra vender separado. Uma borracha e um apontador kit completo do Stitchzinho. Coisa mais fofa do mundo. Acho que do Stitch... Ah, não. Temos aqui mais coisas. Temos aqui também lápis do Stitch. Agora eu tô me cuidada. Eu acho que não chegou ainda. Mas eu acho que vai ter essa borracha separada. Temos aqui. Lápizinho do Stitch. Temos essa versão que é ele de ponta cabeça. Esse aqui tem uma de ponta cabeça e um de pé. Temos esse daqui que é ele com beijinhos. Fofinho, com beijinhos. Temos esse daqui que tá escrito Aloha. Que é a caretinha dele. E temos esse daqui que é ele de lateral também. Gente, os lápis estão muito lindos. Muito lindos mesmo. O Stitch veio com tudo neste ano de 2023. Material escolar do pessoal. Temos aqui... Ai, cola em fita. Temos três cores de cola em fita. Ih, estão muito, muito, muito lindas. Peraí, são só três mesmo? Ah, temos mais um pequeno Stitch. Peraí. Olha isso aqui. Um porta-canetas de Stitch. Sérgio, isso aqui é demais. Vou mostrar pra vocês como que ele funciona. Ele é assim, ó. Você pega, você vai colocar no seu caderno, né? Na sua folha. Coloca aqui dentro. Fica bem preso, tá gente? Bem preso mesmo. Aí você vem com a sua caneta. Vou pegar a caneta aqui do Stitch. O lápis do Stitch. Você vem com o seu lápis e coloca ele assim na folha. Então fica assim na folha de caderno. Fica muito legal. Olha isso aqui que lindo. Não. Muito, muito, muito lindo. O Stitch veio com tudo. Eu tô postando muito nesse Stitch porque tá muito, muito, muito fofinho. E vamos lá para os próximos itens. Temos aqui também lançamentos da Dona Molim que está vindo com tudo. Molim nunca decepciona a gente. Tá vindo com tudo real, oficial. E temos aqui cola em fita. Temos a versão salmão. Versão rosa. Versão rosa, versão lilás e versão verde. Gente, eu acho que tem a versão amarela. Acho que não colocaram aqui pra mim. Mas pra mim tem versão amarela, hein? Tô empucada com isso. Mas, daí se eu tiver no final do vídeo eu aviso vocês. Mas temos aqui a rosa, a lilás e a verde. E eu acho que tem amarela. Tô empucada que tem amarela. Mas essa cola em fita, ela é muito boa. A cola em fita da Molim é excelente. Eu tenho a da versão passada. Mas eu achei que eles vieram com uma... Um visual muito mais bonito. Porque eu falava, gente, era muito feia a antiga. A antiga a gente nem tem mais. Já esgotou. Porque era muito boa. Mas eram cores muito feias, assim. Agora, eles vieram com um design tão bonito. Nossa, tá muito lindo. Assim que a minha acabar, eu já vou pegar esse design aqui novo. Porque ele tá muito, muito, muito bonito. Nesse transparente, assim. Tá lindo demais. Temos também esse daqui que é lançamento. Que é uma fita corretiva retrátil. Olha isso que sensacional. Aqui temos três cores. Quatro cores. Pra mim tem mais de uma cor. Essa aqui. Eu vou ver depois. Temos aqui o verde, o lilás, o rosa e o azul. Isso aqui é um corretivo. E ele é retrátil. Então, você aperta aqui. Vem a pontinha do corretivo. Você aperta de novo. Ela retrai. Então, é muito legal. Porque não estraga a pontinha do seu corretivo. Então, muito, muito, muito bacana. A manhã ter lançado um produtinho assim. Temos também... Vamos ver o que é mais. Ah, isso daqui que sensacional. Pera, eu já mostro isso. Deixa eu ver por coleção. Será que eu mostro já? Acho que eu vou mostrar já. Que cola neon que é essa? Cola neon. Vamos ver as colas. Temos aqui. Vamos ver. Colas neon e colas com cheirinho. A cola neon... A cola neon não tem cheiro. Temos aqui. Quatro tons de cola neon. Essa daqui. Gente, essa cola tá bem bonita, né? Olha que linda. Temos a roxa, a amarela, a rosa e a verde. Cola neon. Então, ela é da cola neon, né? Então, é isso que ela é. É isso que ela é fofa, né? Mas a gente vai mostrar pra vocês. Pra galera que curte neon, olha isso. Olha essa cola. Gente, isso aqui brilha. Isso aqui tá brilhando no meu olho. Olha isso. Muito, muito, muito neon. Muito neon mesmo. E vamos ver aqui. Ela é uma cola... Nossa, gente. Ela é bem deslizada assim. Ela desliza bem. Bem boa essa colinha aqui, neon. E nós temos... Isso aqui. Que é uma cola com cheiro. Cara, o pessoal vê e fala... Hum, cheirinho. Vou enfiar em tudo. Por que não? Nossa! Gente, eu tô com fome. Isso aqui me deu uma fome. Gente, é de mel... Nossa, é muito bom. Cara, salivei real. Isso aqui é de melancia. Mas tem cheirinho de... Sabe de chiclete de melancia? Esse aqui é de torta de maçã. Nossa, que... Nossa! Gente, é muito bom. Isso aqui é torta de maçã. Dá uma vontade de comer... Surreal. Nossa senhora. Vamos ver. Limonada. Ó, fresquinha. Hum! Tem até uma refrescância aqui. Fresquinha. Essa aqui, limonada. Muito gostosa também. E manga com abacaxi. Manga com abacaxi? Caraca, é bom! Nossa! Como é que é bom? Gente, imagina um suco de manga com abacaxi. Nossa! Ai, que delícia! Será que fica bom? Deve ficar, né? A cola tá gostosa. Imagina o suco. Gente, muito... Nossa, de verdade. Eu não consigo escolher. Vocês sempre me perguntam, né? Vocês me perguntam. E eu confundo mais ainda vocês. Aconteceu isso com uma cliente ontem. A Ana. Não sei se ela tá aqui. Porque ela falou pra mim que ela não tem Instagram. Mas se ela estiver aqui, ela vai lembrar disso. Na verdade, ela não vai lembrar. Porque não foi ontem. Vai ser há uma semana praticamente. Porque esse vídeo vai ao ar no sábado. Mas... A Ana perguntou assim pra mim. Bia, escolha a bolsinha que a gente lançou. Quem acompanha a gente no Instagram. Se você não acompanha, corre lá acompanhar. Arroba a lojinha da Bia Winston. Pra você ficar por dentro de todos os lançamentos. A gente posta instantâneo pra vocês. Lá no Instagram. E aí eu postei uma bolsinha lançamento. Que a Pathy já fez vídeo aqui no canal dela. Na Amarelo Neon. Mostrando a bolsinha. Eu ainda não mostrei pra vocês. Preciso mostrar. Mas... A Ana mandou assim pra mim. Bia, escolho a rosa ou a branca? Aí eu falei pra ela que eu tinha gostado muito da rosa. Que minha cor preferida é rosa. Aí eu peguei a rosa pra mim. Mas que a branca eu achei mais neutra. Então fica melhor pra pôr os produtos ali dentro e tal. Pra chamar mais atenção pros produtos. Não pra bolsinha dela. Obrigada, Bia. Era exatamente isso que eu tava pensando. E você não me ajudou em nada. Daí eu falei... Puxa vida. Mas depois a gente foi conversando. E eu acabei ajudando ela. A escolher no fim. Ela escolheu a rosa. Mas realmente, gente. Eu não vou ajudar em nada vocês. Porque... Na verdade, eu acho que eu vou. Ó. Limonada. Pra galera que gosta de cítrico. Então a galera vai gostar muito da limonada. Porque ela tá bem fresquinha. Torta de maçã. Pra galera que curte aí uma vibe mais... Casa. Mais padaria. Sabe? Uma vibe mais assim. Mais... Mais comida. É essa daqui. Torta de maçã. Pra galera que gosta de chiclete. Nossa, gente. Isso aqui... Nossa, tá muito bom. Pra galera que gosta bastante doce. Assim, sabe? Bem chiclete. Bem cheiro de chiclete. Bem cheiro de doce. Bala. Melancia. E pra galera... Gente... Isso aqui tá muito bom. Pra galera, vamos ver... Essa aqui... Eu falaria pra galera que gosta de um cheiro mais suave. Porque eu achei que a manga com abacaxi, ela tá mais um cheirinho suave, um cheirinho aí de suco, mais natural, sabe? Essa pegada assim. Então foi assim que eu defini esses cheiros pra vocês. Bora lá. E temos aqui também... Isso daqui... Amorim não veio pra brincadeira com isso daqui. Olha essa caneta. Eu vou tentar. Como que eu consigo abrir isso aqui pra mostrar pra vocês? Sem estragar. Eu não quero estragar. Eu já ando estragando... Estragando... In... Instagram... In... Estragando... Muita coisa. Ai, como que eu vou abrir essa caneta? Não tá dando pra abrir. Mas olha aqui, gente. Ela é uma caneta... Ah, não. Tem que virar pelo menos o desenho pra cá, né, gente? Que... Que... Que brincadeira é essa? Pera. Tem uma flor aqui. A flor vai ficar pra outro lado? Você tá me zoando? Você tá de sacanagem comigo? Que a flor não... Vocês tão de sacanagem. Eu acho que ela tem uma outra cara. Pera. Vamos tentar fazer uma cirurgia aqui. Não, não... Eu sabia! Eu sabia! Tá aqui, ó. Cola em fita. Não era amarela. Errei no amarelo. Acho que amarelo era o antigo. Eu sabia que tinha um quatro. Ah, eu sabia. Olha aqui. Então temos o azul. Azul, rosa, lilás e verde. Agora sim. Agora sim. Agora eu vi com o cinto completa. Agora eu tô completa aqui, ó. Temos aqui. Azul. Deixa eu ver. Não sei se tá pegando aqui, né? Mas temos o azul, o rosa, o lilás e o verde. O azul também não decepcionou em nada, hein? Acho que eu gostei mais do azul do que se fosse amarelo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se não tem mais nada que eu perdi. Não, tá tudo certo. Como que eu vou abrir isso daqui? Puxa, eu não tenho nenhum mini chilete. Olha que absurdo, gente. Não tem um mini chilete comigo? Tem os cinco mini chiletes. Tá tudo lá em casa. Nenhum aqui no estoque. Ah, gente. Mas olha. Ah, eu queria abrir ela. Pô, Moline, por que você não lançou um mini chilete pra gente testar já aqui, né? Não tenho nenhum. Vou abrir com a mão. Se Deus quiser. É que daí se eu estragar, eu tenho que pegar pra mim. E eu adoro. Deixa eu ver se eu tenho um mini chilete ali. Pera aí. Dois mil anos depois. Gente, achei um mini chilete da própria dona Moline. A gente tem ainda esse aqui na lojinha. Então, achei um mini chilete. Que é esse aqui de ovinho. Maravilhoso. Muito fofinho esse aqui, né? E vamos abrir delicadamente. Pronto. Olha isso daqui. Gente, essa caneta tá muito linda. Muito cara de molhinho, né? Agora eu não sei abrir. Olha essa caneta. Ai, sabia! Sabia que tinha um desenho aqui. Olha que linda. Olha que coisa mais maravilhosa. Gente, isso aqui é uma joia. Olha isso aqui. Você vira aqui a caneta? Ela tem a caneta aqui. Vamos ver a cor que ela é. Preta! Caraca, me surpreendeu. Gente, é muito boa. Ela é bem... Assim, ela é pesada. Então, ela escreve muito bem. Mas eu já estraguei tudo o meu pen test, né? Olha que... Gente, é uma caneta muito, muito, muito linda. Ela tem uns brilhinhos aqui que são rosa claro com rosa mais escuro. E tem essa florzinha aqui que super combina com a caneta. Sério. E vem nessa caixinha. Gente, isso aqui é um presente. Isso aqui não é nada além do que um presente. Isso aqui não é nem uma caneta. Isso aqui é um presente. Muito legal pra, tipo assim, você fazer um kit bem bonito com ela. Nossa, dá super. Vamos fazer um kit com ela? Bora. Fica bem, bem, bem lindo. E temos aqui essa caneta maravilhosa da Molink. Olha isso aqui. Gente, isso aqui é um presente. Deixa eu só arrumar aqui, né? Aí. Isso aqui é um presente. Olha isso aqui. Você dá isso aqui de presente pra pessoa, a pessoa pira na hora. E vamos continuar. Tem um produto que eu quero muito testar com vocês. Eu acho ele simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. Temos também isso daqui, que é um porta-canetas. Então, o nome é aquele mesmo estilo do Stitch, agora do de borboleta. Lançamento com a Finideia. Essa linha da Finideia, eles lançaram mais alguns produtinhos. Então, temos aqui essa belezinha. Tá muito, muito, muito linda. E vamos continuar. Temos aqui... Ai, falando de borboleta, olha essa linha aqui que nós temos. Muito, muito, muito fofa. Que é... Essa aqui também? Essa aqui também. Essa aqui é do Pink? Essa aqui é da Pink. Temos essas daqui, que são as canetas borrachas. Que são da linha Borboleta. Então, temos aqui, ó. Ai, que legal. Meu Deus! Olha isso. Cara, as borrachas são de acordo com a caneta... Ai, gente, é molinho. Molinho sempre, né? Lilás, lilás. Rosa claro, rosa claro. Azul, azul. Rosa escuro, rosa escuro. Sério. E elas têm detalhes em foil. Elas estão muito, muito, muito lindas. Essa daqui é a versão borboletas. Então, temos esses modelinhos aqui na versão borboletas. Temos também a versão Pink. Flor. Essa aqui é a versão flor. Essa aqui é a versão flor, gente. Também com as borrachinhas de cada. A lilás, azul, rosa claro, rosa mais escuro. Essa aqui é a versão flores, ó. Bem flores. Lindíssima. Essa aqui combina com a estampa que a gente tem na lojinha da Finideia. Que é a Fiore. A Fiore combina certinho. Essa daqui é maravilhosa, essas estampas. Temos também a linha Pink. Que é a nova linha deles. Também nas borrachinhas. Também rosa escuro, verde, lilás e rosa. Temos aqui, ó. Linha Pink. Ai, muito fofinho. Olha essa aqui de cerejinha. Essa aqui é do quê? Essa aqui é de Paris. Essa aqui é de coração. E essa daqui é de Paris também. Ai, que chique. Paris. Temos também, agora, nós vamos para... Já que a gente falou da linha Love, eu vou para a linha Love. Que é essa aqui. Essa aqui eu não vou nem falar, gente. Essa aqui eu já vou abrir de cara, entendeu? Essa aqui. Já vou estraçalhar aqui dentro. Porque eu estava doida para isso daqui chegar na lojinha. E não chegava de jeito nenhum. Então, assim, eu estava muito ansiosa para isso chegar aqui. E temos aqui, finalmente, o carimbinho. Não, esse momento é meu. Temos aqui... Não, derrubei tudo, né? Arrumei e derrubei. E temos aqui o carimbinho da Amorlin. O famoso carimbinho. Como que funciona esse carimbinho? Você gira aqui, ó. Você vai girando aqui. E você vai mudando o carimbo que você quer. E aí você pega aqui a sua esponjinha que vem já com o carimbinho. E você pega a cor carimba aqui. Carimba com gosto, né? Ih, parece que não está pegando. Espera. Pegou sim. Aí. Esse aqui é muito rosa, muito clarinho. Vou pegar mais escuro. Que daí vocês conseguem ver melhor no... Ah, agora sim. No vídeo. Ah! Ai, que fofo. Eu vou testar todos. Espera. Ai. Vocês viram que eu dei uma errada ali, né? Tem que fazer com calma, porque eu estou nervosa. Ai, que bonitinha. Chose to be. Wow. Don't stop me now. Yes or no. Corações. Ai, o coração fez outra cor. Eu tenho que aprender a mexer nisso daqui ainda, né, gente? Acabei de pegar o negócio. Made with love. Tem que limpar mais bem feio. Esse aqui são... Eu não dou pra ver nada. Ah, florzinhas. Next day. É, tem que ser uma... Você tem que aprender a fazer esse carimbinho aqui. Eu, no caso, não estou aprendendo nada, né? Eu preciso aprender como é que mexe nisso. Well done. Gente, aqui são os carimbos. Ficaram muito mal carimbados. Tem que fazer com mais calma, com mais paciência. Aprender a usar esses carimbinhos. Mas são vários modelinhos de carimbos. Na verdade, o que eu poderia testar é... As cores, né? Ah, ó. Tá melhor. Nossa, eu vou ter que limpar isso aqui depois, hein? Vamos ver. O rosa. Rosa bem clarinho. Um rosa mais escuro. Rosa mais escuro. Temos esse roxo. Roxo tá bem roxo, né? E esse rosa, pra poder entender como é que ele fica. Ah, esse rosa, amei. Ó, esses daqui são os tons. Esses daqui são os tonzinhos dele. E seca bem instantaneamente. Então, bem legal. Aí, depois, só tem que limpar isso aqui. Porque ficou uma sujeira aqui só, né? Então, é importante ter um paninho aí do lado. Porque... Se bem que eu acho que isso aqui vai secar depois. Mas, sério, gente. Minha mãe pirou. Minha mãe gostou muito disso daqui. Porque ela falou que na infância dela, na juventude... Não sei, mãe. Perdão. Acho que eu te chamei de velha, talvez. Mas... Ela gostava muito disso daqui. E ela falou até que era comum ter isso daqui de virar. Então, comentem aqui. Se vocês lembram disso. E qual foi a época. Porque eu não sei. Não sei se chamei minha mãe de velha. Se não chamei minha mãe de velha. Não sei se... Ai, isso aqui dá pra usar também. Gostei disso aqui. Isso aqui dá pra fazer uma linha, ó. Aquelas, né? Que começam a improvisar aqui. Mas acho que fica legal fazer uma linha. E vamos continuar agora para a linha Sophie. A linha Sophie é uma linha nova que a Molinha tá lançando com a Sophie. Gente, essa menina é fantástica, né? Não conheci a ela. Adorei o conteúdo dela. E tirando que essa linha que ela criou com a Molinha está simplesmente perfeita. Então, assim, já virei fã dela. Sério, tá muito linda. Tanto é que teve uma cliente que perguntou pra mim se tinha essa branca aqui. Eu acho que essa branca vai ser a primeira a esgotar. O pessoal tava doido por causa dela. Temos essa daqui branca. Temos essa daqui verde. E temos todas essas cores aqui também. Da mesma estampa, só muda a cor. Isso, deixa eu colocar em ordem de cor. Que me incomoda colocar assim, sem ordem de cor. Aí. Então, temos. Dessa estampinha meio que padrão. Que é uma estampa de florzinha rose gold. Nós temos. Eu acho que é um off-white. Não chega a ser branco. Off-white. Rosé. Verde água. Azul. Roxo. E azul escuro. Então, temos essas daqui. Aí, nós temos. Ai, essa aqui também tá linda. Olha essa branca. Gente... Eu acho que essa aqui é a minha preferida. Olha que linda. Maravilhosa essa daqui. Aí, nós temos. Vamos ver se alguma dessas daqui são iguais. Agora, muda tudo. E todas essas daqui são flores diferentes. Então, temos aqui. A rosa, a azul escura, a azul, rosé e a lilás. Então, temos flores diferentonas. As aqui não são flores iguais. São flores diferentes. Temos aqui as borrachinhas. Ai, as borrachinhas delas são azul. Olha que linda. Maravilhosa essas borrachinhas. Bem bonita. Um azul meio... Meio royal, não. Calma que eu me perdi aqui. Um azul... Não é azul Tiffany. É um azul puxado pro lilás. É um lilás. É um lilás. É um lilás. Temos aqui a versão rosa com lilás, a versão branca com lilás, a versão lilás com lilás e a versão azul com lilás. Lilás, gente, maravilhosa. Essa linha Sophie tá muito linda. Pra montar uma mesa... Tira no caderno dele, gente, também tem um planner deles com a Sophie, né? Então, tá assim, fantástico. Gente, isso daqui, simplesmente fantástico. Isso daqui, na verdade, quando eu o vi, eu tinha pensado em vender unitário. Então, é o que eu vou fazer também. Mas eu vi que o pessoal tá vendendo em kit. Mas eu gostaria de comprar unitário. Não sei. Bia falando aqui. E óbvio que eu vou testar com vocês, né? Porque eu não sou boba. E tô doida pra pegar um pra mim. Então, eu já tenho uma desculpa perfeita pra isso. Olha, isso daqui, gente, vai assim na via box, ó. A gente vai abrir isso daqui. Assim. Como que abre isso aqui? Eu achei que era mais fácil. Gente, eu achava que era muito mais fácil abrir. Não é tão fácil assim, não. Ah, eu acho que não é pra abrir. É que eu, quando eu vi, eu achei que era pra abrir. Mas não é. Isso aqui é pra usar assim. Nossa, eu aqui vai dar um trabalho pra abrir. Na via box. Aquelas, né? Começa a pensar. Nossa, eu tenho que ver o que eu vou fazer. Mas ele vai assim, gente. Vai um em cada via box. Pra vocês usarem do lado daí. Depois vocês podem completar a coleção se vocês quiserem. Eu decidi fazer assim. Porque eu consigo colocar uma variedade maior de produtos. Então, eu decidi fazer dessa forma. E olha isso, gente. Tá muito legal. Por quê? A vibe da via box organizando em 2023. É essa de se organizar. Então, por que não usar isso daqui pra se organizar? Olha, deixa eu pegar qual lápis. Eu vou pegar pra mim. Ah, eu vou pegar essa caneta pra mim. Olha isso. Aqui, né? Vira aqui. Isso aqui fica mais bonitinho. E olha isso que sensacional. Pra você fazer organização. Pra você... Isso aqui é uma ferramenta pra você se organizar em 2023. Tudo bem que eu vou ficar até amanhã se eu for fazer tudo isso, né? Mas só pra vocês terem uma noção de como que ele é. Porque eu tô louca pra testar isso também. Ó, tem quadradinho também. Olha esse aqui também, que legal. Gente, tem muita coisa, muito top. Ó, ele tem um balãozinho. Nossa, esse aqui é perfeito. Isso aqui é linha, gente. Linha, linha. Esse aqui tá demais. Meu, Sophie. Cara, você arrasou muito com a molhinha. Sério. Quadradinho, meu. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é muito bom pra você organizar, pra você fazer os quadradinhos. Porque os quadradinhos ficam péssimos. Isso aqui fica muito, muito, muito legal. Bolinha. Olha isso. Olha isso aqui, por favor. Isso aqui, pra fazer bolinha também, eu também gosto de me organizar com bolinhas. Olha isso. Fazer várias bolinhas. Isso aqui é perfeito. Isso aqui é... Ai, vocês tão vendo que eu tô amando, né? Eu amei os quatro. Eu não gostei de nenhum a mais, assim. Tipo, eu gostei muito dos quatro. Olha isso. Olha isso aqui pra você fazer um... Um organizador. Olha isso, gente. Isso aqui vem pronto. Isso aqui você não precisa nem pensar. Não, isso aqui é fantástico. Isso aqui já está disponível na lojinha da Bia, né? Na nossa papelaria. Mas vai um desse daqui, em cada Bia Box. Então, começa desde a Bia Box normal, a Bia Box Inter, pra quem é Inter. Bia Box Max e Bia Box Plus. Então, porque a Plus é a Max, né? Então, vai um em cada Bia Box pra você se organizar em 2023. Ai, posso ter essa aqui? Peraí, me dá um tempo. Gente, olha isso. Sensacional. Sério. A Sofia e a Molin arrasaram muito nessa coleção. Isso daqui ficou muito, muito, muito legal. Pra se organizar em 2023. Então, se você quer fazer parte do Clube da Bia, corre em clubedabia.com.br que você já garante o seu stencil para 2023. Bom, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, comenta hashtag Molin pra eu saber que você veio até o finalzinho do vídeo. E ó, já corre assinar o Clube da Bia porque nós estamos nos últimos dias. Sim! Já está quase acabando o tempo pra assinar a Bia Box. Então, corre que essa caixa vai estar fantástica pra vocês do lado daí. Espero muito ter gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho